Olha a lua dos amantes, olha que felicidade Brilha agora como antes, lá no céu da liberdade Pra quem dorme no sereno, pra quem fica até mais tarde Nosso amor não é pequeno, muito menos a verdade Vai, vai, vai por mim amor Vai, vai, vai que eu também, eu também vou Vai, vai, vai por mim amor Vai, vai, vai que eu também Lá na rua dos amantes, lá nos lagos dos aflitos Onde os negros mais bonitos, da Bahia vão tocar Não existe boa raça, nem tem dor no coração Quando chega lá